E choveu gols lá perto da linha do Equador. Pelo Nordestão, a horta do Santa Cruz ficou verdinha. Juninho Petronina faz o primeiro. Sabino cobra a falta e marca o segundo. Joãozinho por debaixo da perna do zagueirão. É o terceiro. Sabino de novo, quatro. Carlinhos de pênalti e Humberto fecham a goleada. Santa seis, ABC zero.